O atacante colombiano Valois é o grande alvo do São Paulo como reforço para a temporada de 2021 e no vídeo de hoje do canal do Nicola te passo todos os detalhes. Quero falar também sobre o risco grande de uma demandada no Palmeiras. Verdão cogita vender até três jogadores na janela da metade do ano. Vou te explicar os motivos e os nomes dos atletas cobiçados ou cogitados. E o Rodrigo Palácio pode mesmo ir parar no Bahia, como tem sido especulado. Conversei com o Guilherme Belintani e te trago a resposta. Para completar faço um resumão do sábado com direito a tropeço do São Paulo e tropeços gigantes dos grandes na Série B. Só um time não perdeu entre os três grandes da segunda divisão. Falo ainda da demissão de Alberto Valentim no Cuiabá logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora. Não sei antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E lembrando que tem live nesse domingo aqui no canal em que vocês perguntam ou respondam o que eu não souber repasso para as minhas fontes. Ainda não bati o martelo em relação ao horário. Ao longo do dia vou contando para vocês aqui na comunidade ou então no próprio canal sobre o horário de início dessa live. Combinado? Bom, bora começar a te ajudar a entender o porquê de Alberto Valentim ter sido demitido do Cuiabá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com a lembrança de que para essa temporada cada clube da primeira divisão só pode demitir um técnico. Ou seja, a partir de agora Cuiabá vai contratar um novo treinador e não vai poder demiti-lo ao longo de toda a competição. Cuiabá empatou em 2x2 com o Juventude dentro de casa. Perdi até o finalzinho por 2x1 e encontrou o gol do empate. Logo depois da partida veio a notícia de que o Valentim estava demitido. 10 jogos no comando do clube, Campeonato Estadual e também Campeonato Brasileiro são 7 vitórias e 3 empates. Invicto. E a demissão que pegou todo mundo de surpresa começou a gerar uma série de especulações. Houve até quem dissesse de forma maldosa e mentirosa sobre relações. Enfim, nem vou entrar nesse assunto que não diz respeito, não tem absoluta verdade. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Cristiano Dresch, que é o homem que cuida do futebol do Cuiabá. E ele deixou bem claro que a demissão passa pela falta de convicção da diretoria em relação ao trabalho do Valentim. Que é um cara super do bem, que é um cara super profissional, mas adotou uma metodologia que não combina com aquela que os dirigentes do Cuiabá entendem que vai ser necessário para manter o time na primeira divisão. Esse é o grande objetivo do Cuiabá. E essa insegurança, essa insatisfação em relação ao trabalho do Valentim já vinha no Campeonato Estadual. A impressão dos dirigentes é de que o Cuiabá tinha a obrigação de vencer o campeonato local com muito mais facilidade do que conseguiu. Por conta do investimento, por conta da qualidade dos jogadores, enfim. E aí veio a estreia do Campeonato Brasileiro contra um adversário direto, contra o rebaixamento dentro de casa. E o Cuiabá joga pior, é inferior e aí foi a gota d'água. Agora os dirigentes buscam um novo treinador sem tanta pressa, mas com a necessidade de acertar na escolha. Não pode errar porque o Cuiabá não tem mais a oportunidade de demitir um treinador. Só antes de mudar de assunto, queria lembrar que os jogadores do Cuiabá procuraram a diretoria depois do anúncio da demissão para dizer que estavam juntos do Valentim, que gostariam muito da permanência. Não foi suficiente, os dirigentes mantiveram a decisão porque estão convencidos de que o Valentim não daria aquilo que eles imaginam para o restante da temporada. Bom, bora fazer um resumão do sábado. Quero falar sobre os jogos da primeira e da segunda divisão. Começando com os jogos da primeira, o São Paulo dentro de casa ficou no 0x0 com o Fluminense. Só que o Fluminense foi muito melhor do que o São Paulo. Talvez a pior partida do tricolor sob o comando do Hernan Crespo. O Fluminense anulou todas as armas do São Paulo e foi sempre muito melhor. O Nenê desperdiçou o pênalti pego pelo Volpe. O Fluminense criou as melhores oportunidades, teve uma série de chances para abrir o placar e não conseguiu. Por outro lado, o São Paulo, que no campeonato paulista se notabilizou por fazer muito gol, dessa vez teve enormes dificuldades. O 0x0 acabou ficando injusto para o Fluminense, que merecia sair do Morumbi com os três pontos. Fluke, no meio de semana, já havia feito 3x1 contra o River Plate na Argentina. Momento de ótima recuperação do Roger Machado, que já chegou a ser coordenado pelo torcedor do Fluminense. Além desse jogo, a gente também teve uma vitória espetacular do Bahia contra o Santos em Salvador. 3x0 fora o Bahia. É bem verdade que os três gols do Bahia saíram num intervalo de apenas sete minutos, no início do segundo tempo. Dois gols do Tassiano com duas assistências do Rossi. O placar ainda foi completado pelo Juninho, pelo Juninho Zagueiro. Então 3x0. O jogo até foi equilibrado no primeiro tempo, com o Bahia ligeiramente melhor. Veja o segundo tempo o atropelamento e o Bahia mereceu os três pontos. Santos, situação perigosa no Santos, que acaba de ser eliminado na Libertadores da América, vai disputar a Sul-Americana, tem tentado fazer alguns movimentos de contratação, mas todos muito baratos, a condição financeira não permite grandes investimentos, a chegada do Fernando Diniz não deu ainda um padrão ao Santos. A gente sempre fala que o Santos preocupa, né? Mas pra essa temporada parece que preocupa mais do que em outros anos o elenco vice-campeão da Libertadores foi totalmente desmontado. Esses dois jogos da Série B se somam ao Cuiabá 2, Juventude 2, do qual a gente já falou. Na Série C, na Série B, a gente teve também jogos importantes envolvendo os grandes. Só pra recapitular, na sexta o Botafogo havia estreado com empate contra o Vila Nova fora de casa. Jogo em que o Bota ficou por mais de 50 minutos com um atleta a mais. O que rendeu críticas ao Chamusca, não conseguiu vencer um adversário. E se o Botafogo empatou, Vasco e Cruzeiro perderam na estreia da Série B. O Vasco perdeu em casa pro Operário, 2x0, os gols do Ricardo Bueno e do Leandrinho. O Operário ainda chutou mais duas bolas na trave e o jogo foi em São Januário. O Vasco criou muito pouco e mereceu a derrota. Já o Cruzeiro foi derrotado por 3x1 pelo Confiança. O Cruzeiro jogou como visitante. Havia equilíbrio no primeiro tempo, o Neto Berola abriu o placar, o Bissoli empatou. Veio o segundo tempo e com gols do Cristiano e do Daniel Penha o Confiança fez os 3 pontos. Esse jogo ficou marcado por duas expulsões do Cruzeiro, ambas no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo e com um intervalo bem curto de espaço. O goleiro Fábio e o volante Adriano foram expulsos. E aí com dois jogadores a menos o Cruzeiro teve sua missão bem complicada e acabou sendo derrotado pelo Confiança. O início da Série B pra esses três grandes mostra toda a dificuldade que eles vão ter. Sem grande capacidade pra investimento, sem a torcida por perto, são clubes gigantes, mas que não tem hoje esse respaldo do torcedor por conta de todos os impedimentos. Série B das mais complicadas e Botafogo, Vasco e Cruzeiro já tiveram essa demonstração logo na primeira rodada. Quero falar agora sobre Rodrigo Palaccio. Você lembra dele? Jogador que jogou muito bem no Boca, tá há bastante tempo na Itália. Ele saiu do Boca em 2009. Já passou, por exemplo, pela Inter de Milão. Nesse momento tá no Bolonha. E faz um bom trabalho pelo Bolonha. Tem 39 anos de idade. 39. Titular absoluto do Bolonha foram 37 jogos e 5 gols marcados ao longo da temporada. Terminou a temporada italiana em alta. Dos 5 jogos, 3 foram marcados no mês de maio. Foram 4 gols no mês de maio. 3 contra a Fiorentina e mais um contra o Verona. O Palácio tem contrato com o Bolonha somente até agora, a metade do ano. E isso gerou uma especulação de que ele pudesse virar reforço do Bahia. Perguntei ao presidente Guilherme Berentano se havia alguma negociação, se havia algum interesse. E ele tocou num ponto que vai servir pra vários outros jogadores especulados no Bahia. É bom que você, torcedor, saiba. Ele respondeu o seguinte, abre aspas. A janela está fechada. Só em agosto para contratações de fora. Fecha aspas. O presidente está lembrando que antes de 1º de agosto, nenhum atleta brasileiro ou estrangeiro que venha de fora do país poderá ser registrado por aqui. Então o Palácio, o Everaldo, o Nicolas Blanche, qualquer nome especulado no Bahia ou em qualquer outro clube brasileiro, ainda que contratado agora, só vai ter condição de jogar a partir de 1º de agosto. Nenhum clube brasileiro com todas as dificuldades financeiras vai contratar algum atleta pra ter de pagar salários. Por exemplo, nos meses de junho e julho sem poder utilizá-lo. Digamos que o Palácio custe 500 mil reais por mês. Se ele vai ficar dois meses inativo, você vai gastar 1 milhão de reais pra só utilizá-lo a partir de agosto. Então a menos que seja uma baita oportunidade de negócio, algum atleta desempregado que top não vai receber por esses primeiros meses, essa regra ou esse impedimento da janela vai valer pro Bahia e pra outros clubes brasileiros. Não espere por reforços vindos do exterior tão cedo. Não vai fazer muito sentido. Você vai gastar um dinheiro que não vai ser útil. Bom, quero falar agora sobre a debandada no Palmeiras. O Verdão promete para os próximos dias negociar atletas com clubes do exterior. O primeiro nome que pode ser vendido é o do Matias Vinha, lateral esquerdo, muito bom, um achado do Palmeiras. Uma das melhores contratações dessa atual administração. O movimento indicando que o Vinha vai embora já foi feito quando do acerto verbal com o Ortega. O lateral esquerdo que pertence ao Vélez tem contrato só até metade do ano. O Palmeiras já se acertou verbalmente pra contratá-lo de graça. É uma antecipação do Palmeiras a um movimento que deve vir do exterior na tentativa de levar o Vinha. Vinha que já foi procurado recentemente pelo Porto. Porto tinha a intenção de contratá-lo, mas desistiu diante das cifras pedidas pelo Palmeiras. O Palmeiras tem no Vinha um jogador, um dos seus maiores ativos. É jogador de seleção uruguaia. É jogador com passaporte, ou seja, não vai ocupar vaga de estrangeiro no futebol europeu. É muito técnico, sabe defender, enfim. É um dos melhores ativos do Palmeiras hoje e a tendência é que ele seja negociado. É possível também que o Palmeiras se desfaça de um ou dois garotos que foram revelados na base e hoje integram o elenco profissional. Alguns dos nomes mais especulados. O Danilo recentemente teve uma proposta do Watford da Inglaterra, proposta de 12 milhões de euros. O Palmeiras já recusou. Diz que só começa a conversar a partir de 15 milhões de euros e ainda quer um percentual de uma venda futura. Vale a lembrança de que o Verdão tem só 60% dos direitos econômicos do Danilo. O Palmeiras está trabalhando, está se mexendo para comprar um percentual um pouco maior para poder fatorar um pouquinho mais assim que negociar. O Patrick de Paula é alvo frequente de clubes do exterior. O Atlético de Madrid monitora a situação do volante há bastante tempo. O Patrick também foi especulado como um provável plano B. Caso a negociação do Gerson com o Olimpídeo de Marseille não avance, eu acho que vai avançar e mais cedo ou mais tarde o Gerson será negociado com o Olimpídeo de Marseille. O Wesley, o atacante, é sempre alvo do Grupo City, já foram várias as investidas do Grupo City, o Palmeiras é quem recusou todas as propostas, mas é possível que desses três, pelo menos um ou dois sejam negociados. Vai depender muito das propostas. A ideia do Maurício Gagliotti é entregar o Palmeiras para o próximo presidente numa condição estável, numa condição saudável. O Maurício Gagliotti tem aversão a dívidas, a problemas financeiros, a déficit, a antecipação de receitas. Então ele tem essa preocupação muito latente em deixar as contas em ordem. O Palmeiras que queria vender atletas na janela passada não conseguiu, queria vender atletas na janela anterior também não conseguiu. As propostas vieram baixas, muito infectadas ou impactadas pela pandemia. A percepção é de que agora a coisa vai melhorar e o Palmeiras vai ter mais chance de vender jogadores por valores bons. Só para arrematar, vale a lembrança de que no orçamento para 2021, o Palmeiras prevê a necessidade da venda com atletas de 80 milhões de reais. É isso que o Palmeiras precisa para fechar no azul. E até esse momento o clube já conseguiu cerca de 26 milhões e meio de reais. Foram 7 milhões e meio de reais com o Johan, que já estava emprestado ao Atlético e ficou em definitivo. Foram mais 10 milhões com o Vitinho, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino e ficou em definitivo. E mais 9 milhões com o Emerson Santos, que foi jogar no futebol japonês. Somando tudo, 26 milhões e meio de reais. Se o Dudu ficasse no Alduayu, seriam mais 40 milhões. O time do Qatar já afirmou que não vai comprar o Dudu. Existem especulações de clubes do mundo árabe e cogitam a possibilidade de compra do Dudu, mas até agora nenhum movimento oficial. E o Palmeiras vai se desfazendo de alguns atletas, mas vai tendo reforço de outros, como por exemplo do Deverson, do Borja e do Dudu. São três acréscimos para o restante da temporada. Quero fechar agora o vídeo falando sobre Valois. Tacante colombiano, 24 anos de idade, pertence ao Tajeres, da Argentina. Faz, nessa temporada, a sua melhor temporada da carreira. São 29 jogos e 8 gols marcados. Atua como um segundo atacante. Muito forte, técnica, bom drible. E ele, de acordo com a percepção dos dirigentes, especialmente da comissão técnica do São Paulo, todo mundo entende no Morumbi de que o Valois pode ser adaptado para uma função de 9 de centroavante, que é o grande problema, é a grande dificuldade do elenco do Tricolor nesse momento. Só o Pablo tem essa característica e o Pablo não consegue agradar a quase ninguém. Queria contar um pouquinho sobre o Valois. Quarta temporada no Tajeres foi adquirido do Laikida, da Colômbia, onde ele foi revelado. O contrato dele só termina em junho de 2024. Ou seja, o Tajeres está bem seguro em relação a negociá-lo ou não. A pedida do Tajeres gira entre 4 e 5 milhões de dólares. Algo entre 21 e 26 milhões de reais. O São Paulo não tem condição para fazer um movimento tão grande. As contratações do Tricolor quase sempre de graça. Ou então, gastando no máximo 11, 12 milhões de reais. O Orejuela e o Rigoni foram os reforços mais caros do São Paulo para a temporada, mais ou menos, custando metade daquilo que quer o Tajeres pelo Valois. O que o São Paulo tenta? Convencer o clube argentino a formar uma parceria. Como é que se daria essa parceria? O São Paulo não compraria 100% dos direitos econômicos. Compraria, eventualmente, metade. E deixaria outros 50% para o Tajeres. Entendendo ou tentando convencer os argentinos de que a exposição no São Paulo vai render muito mais visibilidade e vai permitir ao Tajeres receber uma grana maior quando vender, por exemplo, para algum clube do exterior. A conversa é difícil, a conversa é complicada, mas está acontecendo. Vários nomes de atacantes já foram especulados no São Paulo nos últimos tempos. Germancano, Gilberto, Caleri, Borja, Borré, todos, de acordo com os dirigentes do São Paulo, não fazem parte dos planos. Já o Valois, sim, interessa. Há uma negociação em andamento. Já houve um primeiro contato dos dirigentes do São Paulo com os dirigentes do clube argentino. Repito, operação complicada, operação difícil, complexa, porque envolve um dinheiro que o São Paulo não tem. Então, entre esse outro lado da tentativa de convencer o time argentino a mostrar que a transferência para o São Paulo pode ser boa para todo mundo. O Valois se valorizaria no tricolor, disputaria o Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, como titular poderia se dar muito bem. Só antes de encerrar o assunto, lembrar que o Crespo enfrentou o Valois na temporada passada enquanto era técnico do Defensa e Justiça. E a contratação do atacante colombiano partiu de uma indicação do próprio treinador Hernán Crespo. O Crespo está muito convencido de que o Valois vai ter enorme possibilidade de fazer sucesso no futebol brasileiro, seja jogando como ponta ou se adaptando a uma outra realidade um pouquinho mais à frente como centroavante. Você conhece o Valois? Use espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito do atacante colombiano. Combinado? Bom, cerramos por aqui, queria agradecer a todo mundo, você que assistiu até agora não se esqueça de deixar like, de se inscrever no canal e a gente se encontra ainda nesse domingo aqui no canal do Nicola com a live de domingo em que vocês mandam perguntas eu respondo aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Abraço, tchau, tchau!